Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui mais uma vez no dia com conteúdo fino, porque tem boa notícia pro Atlético, sabe? Mas antes, eu queria divulgar aqui, cara, uma marca amiga aqui do canal Três Pontos, que é a marca Language. É uma marca que faz camisas com o tema NBA. Eu que comecei a virar um grandíssimo fã de NBA essa temporada. A Language, parceiraça nossa, já me providenciou algumas camisas. Essa é do Devin Booker, iradíssima. Tenho do James Harden, tenho do Che Gilgels Alexander. Então, tô aqui divulgando pra vocês e divulgando a KTO também. A KTO é uma marca que não produz camisa, produz apostas esportivas. E hoje é uma noite com bons jogos. Hoje a noite tem Galo contra a Aliança Lima. Galo precisando ganhar? Eu acho que vai dar galo. Tem Internacional e Nacional do Uruguai. Logo quando esse vídeo sair, vai estar começando Internacional e Nacional do Uruguai. No Beira Rio, Inter sempre muito forte nos seus domínios. Então, também acho que é um jogo bem legal pra você apostar na KTO. Beleza? Vamos pro vídeo, porque a gente tem notícia boa, né? Começar com a parte informativa do vídeo. O Libertar, que aparentemente seria um dos principais adversários pra gente se classificar no grupo junto ao Atlético Mineiro. É uma grande surpresa, por exemplo, a gente tá vendo a Aliança Lima na frente do Libertar. Ele tem algumas dúvidas. E entre essas dúvidas, de um jogador muito importante. O Lorenzo Melgarirro. Galera do videogame, galera do FM, vai saber de quem eu tô falando. O Lorenzo Melgarirro é um atacante paraguaio, já jogou muito tempo. De lateral esquerdo, um jogador com muita, 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 muita capacidade de construção. Talvez, assim, o cara mais criativo do time do Libertar. E esse atacante, esse ponta, podemos chamar assim, eu acho que a gente pode chamar ele de referência técnica por parte da equipe paraguaia, sabe? A referência que desequilibra, a referência que se sobressai. Eu só quero deixar isso claro. Eu acho que a gente pode chamar esse cara assim. Porque é o cara que domina a bola diferente, é o cara que pode conseguir uma jogada ali diferente, sabe? E eu acho que é me baseando nisso que eu me sinto confortável de chamar ele de referência técnica. E com esse cara provavelmente não jogando, primeiro, eu acho que o Libertar, ele se enfraquece. O jogo dentro da casa dos caras, não tem o melhor jogador, naturalmente se enfraquece. Ele teria um duelo muito natural ali com o Kelvin, que também não vive uma boa fase e a gente não tem o Madson. O Madson, depois da pancada que sofreu ali, mediante o goleiro Everson do Atlético Mineiro no jogo do final de semana, vai ficar em observação, não sei qual o termo certo, mas não está à disposição para o jogo. Então, não tem outra opção. É o Kelvin titular. E eu acho que até o próprio Kelvin, pelos jogos da temporada passada, ele lembra como o Melgarirro levou trabalho, ele lembra como o Melgarirro foi um dos caras mais perigosos, e eu acho que ele está um pouco mais tranquilo, sabe? Lembrando que é um time que usa muito os lados do campo. O Libertar a todo momento, ele tenta atacar tanto pela direita quanto pela esquerda, até para botar a bola na área em relação ao Taquara Cardoso, que é um atacante que fez história no Benfica também, se eu não me engano, o Melgarirro e o Cardoso jogaram juntos no Benfica, então já existe um entrosamento, mas esses cruzamentos na área sempre levam muito perigo da equipe do Libertar, então acho que a gente ganha nesse sentido. Mas não é só nesse sentido que eu quero trazer, e por isso que eu quis levantar essa questão. Eu acho que jogo de Libertadores é um jogo diferente, né? Ninguém tem dúvida que jogo de Libertadores é um jogo diferente, é um jogo onde o jogador gosta de jogar, onde ele quer estar sempre jogando, sabe? Mas é um jogo ao mesmo tempo, muito disputado, é um jogo extremamente competitivo, onde está todo mundo se mordendo, onde está todo mundo duelando ali por uma bola. E nesse cenário, eu acho que as referências técnicas, assim como eu defini o Melgarirro, o Atlético tem as referências técnicas dele, essas referências técnicas, elas tendem a se sobressair. Aí me vem na cabeça, a gente sempre fala que o futebol é um jogo de vantagens. Será que a gente pode contar como uma vantagem o fato do Libertar não ter sua referência técnica e a gente poder contar com a nossa referência técnica? Independente de quem você considere, tá? Porque eu acho que o Atlético hoje, ele tem o luxo de, por exemplo, pensar num, deixa eu pensar aqui num Terence, num Fernandinho, num Vitor Roque. E num momento complicado que o Atlético vive, a boa notícia é que todos esses caras estão à disposição. Então vocês entendem como a gente já sai na frente do Libertar, em certo aspecto? Óbvio, o momento do Libertar pode ser melhor, o momento do Atlético realmente é ruim, o momento interno e tudo mais, mas eu acho que dá pra dizer que o Atlético, ele é uma equipe que tem muita força distribuída no campo, né? E é a partir disso que eu quero começar a falar das nossas referências, porque você tem no Fernandinho um cara que ajuda desde a saída de bola e na chegada à frente, em vários momentos, colabora muito. Eu gosto muito daquele passe pelo alto do Fernandinho, aquela diagonal, podemos chamar assim. É um cara muito influente no jogo, né? É um cara que constrói muito bem, extremamente influente, extremamente participativo. Acabou de sair a notícia da Nádia Mauade que o Fernandinho quer renovar com o Atlético, então é uma referência que eu acho que a gente tem que proteger, de certa forma. O fato do Atlético pensar num jogo mais com bola pra esse jogo, eu acho que tende muito a potencializar o Fernandinho, que é um cara que tem essa missão com o Atlético, né? O Fernandinho, a gente sabe que tem todo aspecto e toda história dele no futebol europeu, mas bateu duas vezes na trave na Libertadores com o Atlético, então é um cara que quer ganhar muito. Acho que tem todo um conteúdo ali que a gente pode falar de... Cara, precisa dar uma resposta, precisa dar um presente que eu acho que ele é doido pra dar pro Atlético. Mas, tecnicamente, dentro de campo, é uma peça muito útil nessa questão de ter alguns momentos de posse de bola mais longa, ter alguns momentos onde o Atlético se sente mais confortável pensando em realmente ter a bola e tudo mais. Acho que o Fernandinho, ele é fundamental. Aí você vai pra outra referência, que pra mim, é o grande jogador do Atlético. Acho que quando esse cara, ele tá bem, não tem pra ninguém, assim. Ele é muito acima da média, ele desequilibra muito, tanto no processo criativo, quanto na hora de fazer gols. Isso explica a quantidade de participações em gol que esse cara tem desde que chegou ao Atlético. Foi o cara que mais participou de lances de gol. Então, é mais uma estatística que só mostra a relevância de Davi Terence. Finalizando de fora, entrando na área, construindo, baixando pra receber essa bola no pé dos volantes. É sempre, é sempre, muito, muito, muito importante você ter Davi Terence bem e você ter Davi Terence nas melhores condições possíveis de jogo, sabe? E pra terminar, o Torrote, a nossa bomba, podemos dizer assim, o garoto que vai pra cima e não quer nem saber, o garoto que cria, o garoto que finaliza muito bem, o garoto que participa ali, quando a bola chega nele de maneira brilhante, tem uma explosão, a gente vai pegar uma zaga lenta. Eu acho que isso a gente tem que ter na cabeça. Diego Vieira e o Barbosa formam uma boa dupla de zaga? Formam. Mas quando é pra proteger cruzamento, proteger área, a partir do momento que o assunto é correr, disputar em profundidade, são jogadores que deixam um pouco a desejar, sabe? São jogadores que deixam um pouco a desejar e eu acho que o Atlético ele tem no Vitor Roque um cara pra gerar boas vantagens, gerar bons lances ali. Então assim, eu me sinto muito confortável de saber que o Atlético ele é um time que vai com suas principais referências pro jogo e provavelmente o Libertar vai ser sua principal referência. Contra o Galo, por exemplo, a gente viu o Huck fazendo a diferença, sendo o melhor jogador do Galo. Então assim, esses momentos são muito propícios pra jogadores de um nível alto brilhar, sabe? E não ter o Melgarirro eu acho fenomenal. Acho que é uma notícia muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.